Fala agora sobre pesca, porque pescadores que praticam a atividade nos rios, gente, aqui no estado, devem ficar atentos. A pesca do peixe da espécie dourado continua proibida por mais um ano em todo o território sul-matogrossense. A reportagem é do Emerson William. O governo do estado de Mato Grosso do Sul publicou recentemente uma lei que prorroga o prazo de restrição da pesca do peixe dourado nos rios que pertencem ao estado. Desde 2019, a captura desta espécie já estava proibida por lei e agora o prazo foi prorrogado até 31 de março de 2025. Estão permitidas apenas a prática de pesca e solte e pesca para consumo. A lei não se aplica para as espécies já criadas em cativeiro. Para o professor de Biologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fernando Carvalho, que pesquisa a biodiversidade de cardumes nos ambientes fluviais, é necessário estudar a conservação do dourado nos rios estaduais. Em Mato Grosso do Sul, a gente não tem uma avaliação do status de conservação das espécies de peixes do estado. Então, isso dificultou também um pouco da análise. Essa espécie, ela é uma espécie migradora. Então, ela precisa de trechos livres de rio, de corredeira, para completar o seu ciclo. Então, todo o ambiente que é alterado, quando constrói algum empreendimento que barra o rio, isso interfere diretamente na biologia, na história natural dessa espécie. E ela naturalmente começa a diminuir, né? Nacionalmente, essa espécie já foi avaliada pelo ICMBio. E ela está na condição considerada LC, menos preocupante no status de conservação. Então, em nível nacional, o dourado, ele não está ameaçado de extinção. Apesar disso, o professor afirma que no estado de São Paulo, o peixe já se encontra próximo do risco de extinção. Enquanto no estado do Paraná, a espécie já pertence ao grupo de risco. O que ainda não se tem conhecimento em Mato Grosso do Sul. A lei também prevê que o Poder Executivo deve fazer um estudo científico e econômico a respeito do comportamento do dourado nos rios estaduais. Esse levantamento deve ser apresentado até 28 de fevereiro do ano que vem. Caso aponte como necessário, a restrição da pesca deve ser prorrogada automaticamente por mais um ano. O dourado é um peixe comum encontrado nas bacias dos rios Paraguai e Paraná. Ambos correm pelo estado de Mato Grosso do Sul. Ele pode chegar ao tamanho de 130 centímetros e pesar até 25 quilos. O nome popular se dá pela cor, que destaca ele de outros peixes nas águas. O professor destaca que a espécie é uma das mais procuradas por pescadores no Brasil. Então, o dourado é um caraciformes, é um peixe de escama. O nome científico dele é Salminos Brasiliense. Ele tem uma ampla ocorrência na América do Sul. Então, ele corre em toda a bacia do rio La Plata, que a gente chama. Então, nos rios Paraná, Paraguai e Uruguai. Também no rio Madeira. É uma espécie de grande porte, bastante visada, é uma espécie de topo de cadeia na comunidade. A fiscalização da lei fica por conta da Polícia Militar Ambiental. O segundo batalhão, que tem base em Três Lagoas, é responsável por cerca de 700 quilômetros de policiamento, sendo por água e terra. Essa porção de área engloba dois grandes rios do estado, como o Sucuriú e o Verde. Desde o início da proibição, em média, são registradas três infrações por ano nos rios da região, segundo o comandante do batalhão, capitão Gabriel Rocha. A gente percebe que o pescador, em geral, na nossa região, ele respeita essa questão, a nossa legislação estadual. A gente já se deporou algumas vezes de chegar para abordar uma embarcação e o pescador ter acabado de capturar um dourado, já fez a imediata soltura. Então, a gente percebe esse respeito pela legislação. A lei de proibição tanto da pesca quanto do transporte vale apenas para o estado de Mato Grosso do Sul. Mas a prática está permitida em todo o Rio Paraná, como explica o comandante. O dourado não é protegido por nenhuma legislação da União, do governo federal, do Congresso Nacional. Então, assim, eventualmente, por exemplo, em São Paulo não tem legislação própria sobre o dourado, eles usam a instrução normativa do IBAMA, então lá a pesca do dourado é permitida, né? Só que o tamanho é 60 centímetros. Então, com o Rio Paraná é a mesma coisa, né? Assim como o Rio Paranaíba, que são rios federais. Rios que fazem divisa de estado são considerados rios federais. E aqui no Mato Grosso do Sul, a Constituição Federal autoriza os estados a legislar sobre a pesca, irregulares da maneira que adequa a sua realidade. Então, por isso que a gente tem a nossa legislação aqui do Mato Grosso do Sul. Já visto que o Mato Grosso do Sul é um celeiro para a pesca em âmbito nacional, a gente sabe da riqueza dos nossos rios. Então, aqui sempre vai ter um olhar diferente para a questão da pesca em relação ao Brasil. Quando a prática ocorre no território do estado sul-matogrossense, o infrator pode ser penalizado com multa, que varia entre R$ 4.500 a R$ 45.000, além da apreensão dos materiais de pesca. Para o professor Fernando Carvalho, a proibição da pesca e transporte não é o suficiente para evitar que o dourado seja extinto. As principais ameaças identificadas para o dourado, três principalmente. Represamento, nós podemos ver o rio Paraná aqui no reservatório de Jupiá, que está represado. Represamento, poluição e desmatamento. Pesca não aparece como um item que leva a espécie à extinção. Não nesse momento. Toda vez que o ambiente de corredeira é modificado, essa espécie tende a desaparecer. Então a espécie está desaparecendo dos rios porque os ambientes estão sendo modificados. Não é a pesca que está interferindo no peixe, são a modificação do ambiente. E uma vez que uma espécie, seja o dourado, seja qualquer outra, desaparece do lugar onde ela evoluiu ao longo de milhões de anos, toda a estrutura ecológica é alterada.